Música Começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Pessoas que tiveram rendimento acima de 28 mil reais em 2017 devem declarar. O prazo termina dia 30 de abril. A expectativa da Receita é que 312 mil pessoas aqui no Amazonas declarem o imposto de renda. Todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 28 mil ou rendimentos isentos acima de 40 mil reais devem declarar o imposto. Este ano a novidade é que o número do CPF dos dependentes acima de 8 anos deve ser informado. Neste momento que muda a figura do dependente que tem que apresentar o seu CPF. Então a partir deste ano é com 8 anos. Já o contribuinte precisa se preparar porque em 2019 não terá mais limite de idade. Além da novidade, a Receita Federal esclarece que na hora de declarar o próprio rendimento é preciso informar também a renda dos dependentes. Outro ponto importante na hora de declarar o imposto de renda é informar as despesas médicas. Os dois motivos principais que retém uma declaração em malha é a omissão de rendimento tanto do titular como do dependente e as despesas médicas. É porque hoje a Receita tem uma informação das despesas médicas que são enviadas pelos médicos, profissionais de saúde, pelos planos de saúde, pelos hospitais, que nos informam quem fez despesas com essas pessoas e se o contribuinte declara uma despesa que não nos foi informada é um motivo de malha. Quem preferir declarar por conta própria pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda a partir desta quinta-feira em celulares e tablets. Outra opção é baixar o programa Gerador do Imposto de Renda disponível na internet. Quem tem assinatura digital, geralmente contadores e advogados podem fazer a declaração direto no site da Receita Federal. Três homens foram presos e suspeitos de participação no assassinato de outras três pessoas em uma lancha no Rio Negro. O crime foi no último dia 16. Antônio José Monteiro, de 45 anos, Maicon Oliveira Ribeiro, de 25 anos e Charlin Silva Charles, de 18, foram presos em um flutuante na Marina do Davi, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Os três são conhecidos como Piratas dos Rios e suspeitos de matar três pessoas. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro, nas proximidades da Praia da Lua. Os suspeitos abordaram a lancha em que as vítimas estavam para assaltar. Armados, eles obrigaram os quatro ocupantes a pular no rio. Depois disso, Maicon e Charlin abandonaram a lancha e levaram o motor de polpa. Segundo o delegado, o objeto foi vendido por R$ 700. Agora a equipe da DRF está no encalço do receptador, que comprou o motor 15HP proveniente desse crime. E o bote, segundo informações dos próprios infratores, eles deixaram a deriva no meio do rio. Antônio José foi responsável por fornecer a arma e a lancha para a dupla cometer o crime. Esse rifle era usado em outras ações também, conforme mencionaram aqui. Não foi a primeira vez que eles praticaram esse tipo de crime. O único sobrevivente do ataque dos piratas foi Alexandre Eduardo de Sales, de 33 anos. Ele se emocionou ao relembrar tudo o que aconteceu. Agora eu me afastei dele uns dois, três metros e eu vi quando meu irmão foi realmente para o fundo. Quando ele deu o último suspiro, ainda voltei e meti minha mão para tentar pegar ele, mas não consegui mais pegar. O trio vai responder por latrocínio, latrocínio tentado e associação criminosa. Procuradores do Ministério Público Federal discutem com órgãos ligados aos governos municipal e estadual como receber os imigrantes venezuelanos que estão em Boa Vista e vão ser transferidos para o Amazonas e também para São Paulo. A reunião foi no Ministério Público Federal por meio de videoconferência. A imprensa só pôde acompanhar dez minutos e antes das discussões começarem. Além de procuradores federais, defensores da União e representantes de órgãos públicos do Amazonas e de Roraima participaram. Eles discutem como transferir os imigrantes venezuelanos de Boa Vista para Manaus e São Paulo. O foco da reunião hoje é realmente a interiorização que vai ocorrer aqui em Manaus. O foco é a recepção desses imigrantes que estão saindo de Roraima e vindo para Manaus. Você vai precisar de apoio da Prefeitura, do governo, do Estado? Sim, a ideia é justamente, inclusive com base nessa medida provisória e nesse decreto feito pelo governo Temer, que haja um trabalho intersetorial, um trabalho articulado entre as diferentes esferas do Executivo. A estimativa é de que o Amazonas receba 180 imigrantes venezuelanos e São Paulo, 350. Isso deve acontecer daqui a uma semana. Os estados vão receber recursos federais para acolher os imigrantes. Para o Amazonas, vão ser destinados em torno de R$ 480 mil. Além disso, dois abrigos vão ser construídos, um em Boa Vista e outro em Pacaraima. O último levantamento feito pelo governo apontou que já entraram no Brasil 40 mil imigrantes que fogem da crise na Venezuela. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. O Jornal em Tempo termina aqui.